Se tem um acontecimento raro no mundo dos videogames, é uma mesma marca vencer duas gerações seguidas. Raro, mas não impossível. E aconteceu logo com uma novata no ramo, a japonesa Sony com seu Playstation 2. E não foi somente uma vitória, o Play 2 é o videogame mais vendido no mundo até hoje, mesmo 20 anos depois do seu lançamento. E no vídeo de hoje, juntos, vamos descobrir a história completa do Playstation 2, como ele foi desenvolvido, como ele conquistou o mundo e muito mais. E vai ser agora, só vem. Quem nunca ouviu falar do Playstation 2, ou PS2, ou Play 2? Esse videogame foi tão popular aqui no Brasil, que eu arrisco dizer que era difícil entrar na casa de alguém e não encontrar um Playstation 2 do lado da TV com uma pilha de jogos piratinhas. Mas a história do Playstation 2 começa muito antes dele tomar as casas aqui pelo Brasil e pelo resto do mundo. É uma história que começa praticamente junto com o lançamento do primeiro Playstation, que foi o outro fenômeno. Mas essa história pode ficar pra outro dia, pra outro vídeo. Como assim, Ed? O Playstation mal tinha sido lançado e o Playstation 2 já estava sendo planejado? Pode parecer estranho, mas é uma prática muito normal da indústria, o próximo videogame ser planejado com muita antecedência. Durante o desenvolvimento de um videogame, tem muitas ideias que podem ser descartadas por vários motivos. O custo pode ser caro demais, ou a tecnologia daquele momento ainda não permite fazer certas coisas com um desempenho satisfatório. E muitas dessas ideias descartadas podem ser reaproveitadas no planejamento do próximo videogame. Os primeiros rumores do Playstation 2 começaram a vazar pra imprensa em meados de 1996. E rumor, vocês sabem, né? Muitas vezes é só especulação pra vender revista. Na edição de maio de 1996, da revista americana Electronic Gaming Monthly, a EGM, apareceu um rumor de que o Playstation 2 seria lançado em 1997. Loucura total. O primeiro Playstation estava vivendo um momento sensacional de vendas de popularidade. Jogos incríveis saindo, não fazia nenhum sentido lançar o Playstation 2 em 97. Mas outros rumores eram menos doidos, e diziam que o Playstation 2 seria retrocompatível com o primeiro Playstation, que usaria mídia no formato de DVD, e que teria algum tipo de conexão com a internet. E hoje sabemos que esses rumores se tornaram realidade, então realmente tinha gente com acesso a informações privilegiadas dentro da Sony. E as primeiras notícias oficiais do Playstation 2, que vieram diretamente da Sony, só chegariam à imprensa em 1999. Não tem como falar da história do Playstation 2, sem contar pelo menos um pouquinho da história do primeiro Playstation. Os dois videogames estão intimamente ligados, eu já vou contar o porquê. A Sony tinha uma missão muito difícil pela frente. Ela era uma estreante, só entrou no mercado dos videogames como fabricante na quinta geração em 1994. E com o primeiro Playstation, ela conseguiu um feito raro. Uma empresa estreante conseguiu superar rivais com muito mais tradição, experiência e conhecimento de mercado. E eu tô falando da Sega e da Nintendo, que eram as forças dominantes da época. E o Playstation se posicionou no mercado como um videogame líder em vendas, com uma distância muito grande para o segundo lugar. E com o Playstation 2, será que a Sony ia conseguir repetir a dose? Será que tinha como superar isso? Tinha sim. E parte do sucesso foi porque a Sony soube se posicionar e entender para onde o mercado tava indo. Ela soube entender as diferenças de mercado entre 1994 e o ano 2000, quando o Playstation 2 foi lançado. E a estratégia foi simples e brilhante ao mesmo tempo. O sucesso do primeiro Playstation foi uma coisa que deixou todo mundo muito animado dentro da empresa. Até aqueles que eram meio resistentes dentro da Sony à ideia de entrar no mercado de videogames, foram convencidos gastos aos caminhões de dinheiro gerado com o sucesso do primeiro Playstation. Mas por incrível que pareça, dentro do mundo corporativo, muito sucesso também gera muita expectativa. Especialmente por parte dos investidores, aqueles que estão apostando dinheiro na empresa. Embora o otimismo com o Playstation 2 fosse grande, toda essa expectativa também gerou um certo nível de apreensão. Então era um otimismo cauteloso, com um tanto de receio, aquele medo de errar e decepcionar todo mundo. O Playstation 2 responderia uma pergunta que muitos faziam mesmo dentro da própria Sony. Será que o sucesso do primeiro Playstation foi um acaso? Será que foi apenas um lance de sorte? Ou será que a Sony realmente sabia o que tava fazendo e veio pra ficar? Alguns nomes dentro da Sony estão diretamente conectados ao sucesso do Playstation 2. Um desses nomes é Ken Kutaragi. Esse foi o homem que decidiu que ter o apoio massivo das desenvolvedoras terceirizadas era fundamental para a marca Playstation ter chance de sucesso. Diferente da Sega e da Nintendo, a Sony não tinha relacionamentos prévios com as desenvolvedoras. E nem um catálogo de jogos e franquias pra começar a sua jornada dentro do mundo dos videogames. Ela tava começando literalmente do zero e sem nada pra mostrar. E quando é assim, o que fazer pra atrair essas desenvolvedoras pro seu lado? A ideia do Ken Kutaragi é que a Sony deveria fazer de tudo, mas de tudo mesmo, pra conquistar a confiança das desenvolvedoras e trazer todo mundo pro seu lado. Uma ideia que foi super favorecida pelo fato de que muitas desenvolvedoras estavam de saco cheio da forma que a Nintendo tinha de trabalhar. Nessa época, quem quisesse fazer dinheiro com videogames tinha que colocar os seus jogos nos consoles da Nintendo. Não tinha como escapar. E a Nintendo na figura do seu presidente Hiroshi Yamauchi levava as desenvolvedoras na base do cabresto, na base do chicote. Aí de repente aparece a Sony oferecendo casa, comida e roupa lavada. E foi uma oferta que muitas desenvolvedoras toparam na hora. Um caso que ficou bem famoso foi a Squaresoft, que acabou levando o Final Fantasy VII para o Playstation. E esse jogo sabemos que foi um fenômeno de popularidade e de vendas na plataforma da Sony. E por causa dessa ideia do Ken Kutaragi para o primeiro Playstation, o Playstation 2 não precisou começar do zero na questão dos jogos. Pelo contrário, começou com muito apoio das desenvolvedoras, que queriam surfar na onda da agora bem consolidada marca Playstation. E também ficou bastante evidente para a Sony que o caminho para vender muitos consoles passava pela quantidade de jogos, especialmente pelos jogos exclusivos. É, de jogos são importantes, mas todo videogame tem jogos. O que mais a Sony fez de diferente? Para entender como a estratégia da Sony foi inteligente, temos que olhar para o mercado na época que o primeiro Playstation e o Playstation 2 foram lançados. E como a Sony soube entender, explorar e tirar vantagem de ambas as situações. O Playstation original competia na quinta geração de videogames contra o Saturn da Sega e contra o Nintendo 64 da Nintendo. E na quinta geração aconteceu um diferencial, houve uma mudança no foco dos jogos. Até a quarta geração, os jogos 2D baseados em sprites eram a norma. A partir da quinta geração, se deu início a um processo de transição. Os jogos 2D estavam saindo de cena como protagonistas, cedendo seu espaço para os jogos 3D baseados em polígonos. A vasta experiência que a Sega e a Nintendo tinham no desenvolvimento de jogos, acabou sendo nivelada com a novata Sony. Justamente pela novidade que era desenvolver jogos para consoles domésticos nesse novo mundo poligonal. Enquanto a Nintendo tinha uma audiência grande entre as crianças, o público-alvo da Sony era literalmente todo mundo. Ela queria o público da Nintendo, mas também queria uma galera mais velha, mais adulta. E pra isso lançou uma série de comerciais de TV baseados no conceito da SAPS. Society Against PlayStation. A sociedade contra o Playstation. E nesses comerciais, a Sony dava aquela cutucada, sutil, ou nem tanto na Nintendo. Ao mesmo tempo que descaracterizava videogames como sendo uma coisa só pra criança. E ela criava situações mostrando adultos de várias idades interagindo com o Playstation. E não tenha dúvida que muitos jogadores do Playstation vieram diretamente do Super Nintendo. Já para o Playstation 2, a Sony se ligou que não era mais negócio continuar se preocupando tanto com a audiência da Nintendo, que continuava mirando no público infantil. Além da sua própria base de fãs que cresceram jogando Playstation, agora a Sony queria mais. Ela queria cada vez mais trazer uma parcela maior do público adulto também. E essa postura de ir atrás dos jogadores adultos foi muito importante pro sucesso. E pra longa vida que o Playstation 2 teria pela frente. Com o primeiro Playstation, a Sony era uma novata entrando no mercado dominado pelas veteranas Nintendo e Sega. Mas com o Playstation 2, a Sony ganha tanta influência que ela troca de papel. Ela deixa de ser seguidora e começa a ser a líder. E o trabalho que ela fez dali em diante passou de tal rumo do mercado. O Playstation 2 trouxe de vez a maturidade pros videogames. E quem não acompanhou, ficou pra trás. E como era o Playstation 2, Ed? O Playstation 2 é parte da sexta geração de videogames. Mas ele não foi o primeiro videogame a chegar. Quem chegou primeiro foi o Dreamcast da Sega, em novembro de 1998, no Japão. E chegou fazendo muito bonito. Eu particularmente acho o Dreamcast um videogame incrível. E esse que você tá vendo aí na tela agora é o meu Dreamcast original, que continua funcionando até hoje. O Dreamcast tinha ótimos jogos, ótima capacidade gráfica e era muito melhor que o primeiro Playstation, por exemplo. Já tinha até conectividade com a internet de fábrica através da Sega Net. O Dreamcast era um videogame que tava preparado pro futuro. Desde que esse futuro não tivesse um Playstation 2 nele. A partir do momento que a Sony anunciou oficialmente o Playstation 2 em 1999, acabou pro Dreamcast. A Sony falou que as pessoas não precisavam comprar o Dreamcast. Que em menos de um ano ele estaria completamente obsoleto, porque o Playstation 2 já tava chegando. E as pessoas ouviram e pararam de comprar o console da Sega. Depois foi a vez dos desenvolvedores abandonarem o console da Sega. E em 2001, o Dreamcast descansava em paz para todos sempre. Depois do fim do Dreamcast, a Sega parou de produzir videogames domésticos. E passou a se concentrar somente nos jogos. Inclusive lançou muitos jogos pro Playstation 2. Apesar da queda do Dreamcast, haviam outros dois concorrentes pra Sony se preocupar. O Gamecube da Nintendo e o estreante Xbox da Microsoft. E no hardware, ambos são capazes de gráficos mais bonitos que o Playstation 2 da Sony. E gráficos são muito importantes, sem dúvida. E se faltava um pouco de força no departamento gráfico, em outros setores o Playstation 2 tinha força de sobra. Do que você tá falando, Ed? Graficamente, o Playstation 2 era melhor que o Dreamcast. Mas estava abaixo do Gamecube e muito abaixo do Xbox da Microsoft. Que foi o videogame mais poderoso da sexta geração. Mas poderio gráfico é só um fator que define o sucesso de um videogame. O que vale mesmo é o conjunto. E no conjunto, o Playstation 2 foi o merecedor do sucesso que teve. Especialmente no setor que eu considero mais importante. Nos jogos. Lembra que eu disse que não tinha como contar a história do Playstation 2 sem falar um pouquinho da história do primeiro Playstation? A política de boa vizinhança que a Sony adotou em relação às desenvolvedoras na época do primeiro Playstation, somadas ao sucesso gigante de vendas, quase que automaticamente garantiram ao Playstation 2 um suporte massivo de praticamente todo mundo, dentro e fora do Japão, assim que foi anunciado. A marca Playstation era sinônimo de imprimir dinheiro, e ninguém queria ficar fora dessa. Chegou a hora de conferir em detalhes o design do Playstation 2. E vai ser agora, só vem! Esse é o primeiro Playstation 2, o modelo clássico. Também chamado de Play 2 Fat, ou Play 2 Tijolão. Ele é praticamente todo preto, com acabamento fosco texturizado. Ele não é nem brilhoso, e nem tem um plástico liso. Olhando por cima, quase centralizado, tem o logo do PS2 mais estilizado em tons de azul. E logo abaixo, o nome Playstation 2, gravado direto no plástico. No cantinho de baixo, do lado direito, tem uma sequência de 5 logos nessa ordem. Compact Disc, Dolby Digital, DTS Digital Out, DVD Video e DVD Rom. Tudo isso pra dizer que o Playstation 2 toca CD e DVD, consegue ler vídeo, áudio e dados, e tem saídas de som muito boas. Na parte frontal, a construção já é diferente, mais ou menos com a aparência de uma grelha. No canto esquerdo, tem duas entradas pra Memory Card, e abaixo de cada uma, uma entrada para os controles. No canto direito, tem a gaveta de DVD com o logo do primeiro Playstation, que dá um contraste bacana com o preto. E ao lado da gaveta, tem dois botões, o reset, e o botão que abre e fecha a gaveta. Ao lado desses dois botões, tem o logo da Sony na vertical. Com fundo azul, tem duas portas USB pra conectar acessórios. E à direita, tem uma porta S400, que permite ligar dois Playstation 2 diretamente, e jogar o multiplayer em duas televisões diferentes com a tela dividida. E ao lado, tem saídas de ar pra ventilação. Na lateral direita, não tem nada, mas na esquerda tem quatro pezinhos de borracha, que servem pra colocar o Playstation 2 na vertical, de pé. E um detalhe, é que no caso de colocar o Playstation 2 FET de pé, o logo que fica na tampa da gaveta pode ser rotacionado pra ficar de pé também. Na parte de trás, no canto direito, tem a chave de liga e desliga. Abaixo, é a entrada do cabo de energia, uma saída multi de áudio e vídeo, e uma saída de áudio ótica. À esquerda, mais uma ventoinha pra ventilação. E no canto esquerdo, a porta de expansão, que é utilizada pra colocar o HD e o adaptador de rede. Acima da porta de expansão, a etiqueta que identifica o modelo de Playstation 2. Entre os modelos de Playstation 2 mais comuns, além do tijolão, em 2004 foi lançada a versão Slim. A diferença de tamanho é a primeira coisa que se nota entre os dois modelos. Mas além do tamanho, o design mudou consideravelmente também. O modelo Slim abandonou a gaveta pra cortar custos e usa o sistema de tampa no seu lugar. Na parte de cima, no canto direito, os mesmos logos da versão tijolão. Mais ou menos centralizado, tem uma faixa com uma textura diferente, com o logo do PS2. E no canto esquerdo, o logo da Sony encravado no plástico. Na parte frontal, as entradas de memory card e controles. Já as entradas USB mudaram de lado, e a porta S400 foi eliminada. No cantinho direito, tem o sensor infravermelho, que facilitava o uso do controle remoto. No Play 2 tijolão, era preciso usar um receptor infravermelho à parte. Ao lado, tem um botão que abre a tampa para o DVD. E do outro lado, o botão de power e reset. Nas laterais, não tem nada. Mas na parte de trás, tem novidades. O modelo Slim tem de fábrica a entrada pra cabo de rede e cabo de telefone. E também tem a saída multi-AV, saída ótica de áudio e uma entrada pra fonte, que no modelo Slim é externa. Esse é o memory card, muito parecido com o do Playstation, usado basicamente pra salvar jogadas, só com mais memória. E o controle, o DualShock 2, é muito parecido com o primeiro DualShock. Com a diferença de que os botões de ação que ficam na parte de cima do controle são sensíveis à pressão. Outros acessórios bastante comuns no Playstation 2 eram o adaptador de rede. O controle remoto pra quem usava o console como tocador de DVD. A camerazinha iToy, que funcionava mais ou menos como uma webcam, e também era capaz de detectar movimentos. Também tinha teclado, mouse, outros controles e até volante. E esses são os modelos mais comuns do Play 2. Mas ao longo da sua vida, saíram várias edições especiais com muita variação de cores, e até um modelo bastante diferente desses comuns, que é o PSX. Um console invocadão com outras funções. E se um dia eu conseguir um desses, pra mim eu faço um vídeo sobre ele também. O conjunto do Playstation 2 era forte. E era forte assim porque ele foi pensado desde o começo pra atrair um público mais adulto. E com essa finalidade o Playstation 2 era um videogame. Mas também era o DVD player mais barato do mercado na época. DVD foi o formato de mídia em alta definição que veio pra substituir as fitinhas em VHS. Antes do DVD, quem queria assistir filmes em casa tinha como opção mais popular o videocassete, que usava uma fitinha como essa que você tá vendo agora. E o formato VHS teve o seu momento, tava pra assistir tranquilamente filmes nele. Mas na questão da qualidade de áudio e vídeo, o formato de DVD era muito superior. Quem gostava muito de assistir filmes, tinha no Playstation 2 um DVD player com ótima qualidade, e ainda ganhava um videogame de última geração de brinde. No ano 2000, os primeiros tocadores de DVD custavam uma fortuna, 700 dólares ou mais dependendo do modelo. Já um Play 2 custava 299 dólares, e ainda que você quisesse ter um videogame só pra usar partes de DVD, era um baita do negócio. E assim, o Play 2 foi ganhando espaço nas casas das pessoas. Até daquelas pessoas que não estavam necessariamente interessadas em comprar um videogame. Uma outra característica do formato de DVD é que eles eram travados por região. Um DVD do Japão não funcionava em um aparelho americano e vice-versa. Um DVD player de região livre, além de absurdamente caro, era muito raro de ser encontrado. Mas no PS2, com um software como DVD e Region X, você conseguia tocar filmes de todas as regiões. Mas Ed, como que a Sony conseguiu colocar um DVD player tão barato no Play 2? A Sony não era uma empresa que fabricava apenas videogames. Na real, videogames era só o negócio mais recente dela. A Sony é uma empresa japonesa de tecnologia, que muito antes de criar o Playstation, já estava envolvida na produção de todo tipo de produtos eletrônicos. Como televisores, aparelhos de som, computadores MX, videocassetes e muito mais. Ela também criou formatos de mídia. Na época dos videocassetes, ela desenvolveu o formato Betamax, pra competir com o formato VHS. Que mesmo inferior em qualidade, foi o que caiu no gosto do povo. Em conjunto com a holandesa Philips, a Sony desenvolveu o formato de CD, que foi muito utilizado pra ouvir música. E mais tarde, também desenvolveu o formato de DVD. Como uma das proprietárias do formato de DVD, era muito mais barato pra Sony lançar o seu próprio DVD player do que era pra terceiros. Que além dos custos de produção, também teria que pagar royalties pra Sony pelo uso do formato. O Dreamcast da Sega usava um formato proprietário chamado GD-ROM. A Nintendo com o Gamecube criou o seu próprio formato de mídia, em conjunto com outra empresa japonesa, a Panasonic. Ela criou o Gamecube Disc, como se fosse um DVD pequenininho. O Xbox da Microsoft também usava DVD. Mas além de ter que pagar royalties pra Sony, o Xbox não era capaz de funcionar como um tocador de DVD, sem um acessório chamado Movie Playback Kit, que era comprado à parte. E tem vídeo contando a história completa do Xbox no canal. Depois vai lá. As vantagens competitivas do Play 2 eram muitas, anota aí. Um videogame de última geração e um tocador de DVD completo por um preço muito atraente. O Play 2 tinha o suporte de praticamente todas as desenvolvedoras de jogos. O Play 2 tinha à sua disposição toda a biblioteca de jogos do super popular Playstation. Isso mesmo, o Play 2 era retrocompatível com seu irmão mais velho. E logo de cara tinha acesso aos mais de 1500 jogos do Playstation original. E com todas essas vantagens, quem comprasse um Playstation 2 no lançamento, era garantido que não ia ficar com o videogame encostado sem fazer nada, enquanto esperava o lançamento de novos jogos. Como era costume acontecer com videogames novos. E como foi o lançamento do Play 2, Ed? Deu boa? Se deu boa, o Play 2 foi lançado em março de 2000 no Japão e em outubro do mesmo ano nos Estados Unidos. E o que a Sony tinha de estoque era vendido quase que imediatamente. Foi assim no Japão, foi assim nos Estados Unidos. O lançamento do Playstation 2 só não foi perfeito porque faltava produto para vender. O Playstation 2 vendeu tanto que a Sony não deu conta de atender a demanda, e por um período ficou difícil encontrar Playstation 2 para comprar. Quando os primeiros números de vendas chegaram, ficou claro para todo mundo que era muito difícil para não falar impossível tirar a liderança da Sony mais uma vez. No primeiro dia, o Play 2 vendeu mais de 500 mil unidades. No primeiro mês, quase 1 milhão e meio. E no primeiro ano, o Play 2 já passava a marca de mais de 10 milhões de unidades vendidas sem nenhum sinal de desaceleração. De todas as vantagens competitivas que eu mencionei até agora nesse vídeo, eu não falei da mais óbvia, que mesmo não sendo o mais poderoso, o Play 2 era um monstro de um videogame, capaz de gerar jogos incríveis. E jogos foi algo que não faltou no Play 2. Pensa em qualquer gênero de jogo que você gosta. Jogo de navinha, de plataforma, jogo de luta, jogo de ação, RPGs, jogo de tiro em primeira pessoa, jogo de terror, jogo de esportes, e até aqueles jogos esquisitos que ninguém consegue entender direito. Qualquer gênero que você pensar no PlayStation 2 tem aos montes. É uma biblioteca com aproximadamente 4 mil jogos. É jogo pra caramba. Ah Ed, mas nesses 4 mil jogos aí deve ter muita porcaria. Sem dúvida, tem mesmo. Sendo bem realista, dá pra descartar aí 70% da biblioteca de qualquer videogame como sendo jogos porcaria. E aí sobram 30% de jogos filé. No caso do PlayStation 2, como são 4 mil jogos, 30% quer dizer 1.200 títulos diferentes. Isso é um número absurdamente alto, que muito videogame não tem contando a biblioteca toda, incluindo aí os 70% de porcaria. Eu vou arriscar dizer que quem diz que não gosta de nenhum jogo do PlayStation 2, é porque não gosta de videogame. Ed, conta aí rapidinho, quais são os jogos que você acha que são mandatórios conhecer no PlayStation 2? Beleza, vou falar de 5 jogos rapidamente. Alguns desses jogos são escolhas óbvias pra plataforma PlayStation 2. Mas outros jogos são importantes pra mim, baseados no meu gosto pessoal. Fechou? A primeira escolha óbvia é o GTA San Andreas, que é o jogo mais vendido do console, com mais de 17 milhões de cópias. GTA, que hoje é um fenômeno, começou a ganhar popularidade no Play 2. E o jogo nem é exclusivo, mas não é exagero dizer que foi o PlayStation 2 que colocou a Rockstar no hall das grandes desenvolvedoras de jogos. Além de ser um jogão de mundo aberto, abarrotado de coisas pra fazer, que você consegue gastar centenas de horas sem muitos problemas, é um jogo que casa perfeitamente com a filosofia do Play 2 de buscar um público mais adulto que joga videogame. San Andreas consegue retratar com um nível de realismo muito grande a vida da galera que vive à margem da sociedade, e tem que se virar nem sempre respeitando a lei, se é que você me entende. O jogo é repleto de temas adultos do início ao fim e cheio de decisões morais que o jogador tem que fazer que afetam o andamento do jogo. É realmente um jogão que foi muito inovador pra sua época. Pra quem gosta de jogos de corrida de carros, Gran Turismo 3 e Spec é um jogo exclusivo e dos mais aclamados do gênero. Com uma enorme variedade de competições, carros, pistas e testes, para atingir 100% de conquistas nele é uma missão pra poucos e vai requerer muitas horas de jogo e persistência. A próxima escolha óbvia são dois jogos, na verdade. God of War e God of War 2 são dois jogos que também entram na minha lista pessoal. O primeiro God of War foi lançado em 2005, já naquele ponto que os desenvolvedores aprenderam os macetes de programação. E isso fica muito evidente quando você joga God of War pela primeira vez. A escala do jogo é algo que eu não tinha visto feito daquela forma em um jogo de ação. O seu personagem Kratos percorrendo cenários enormes, com chefes de fases gigantescos na tela, tudo com uma pegada super cinematográfica, baseada na mitologia grega. Esse é um daqueles jogos que eu me dei conta que não tava jogando só mais um jogo. Era uma experiência que me surpreendeu. Eu não esperava um jogo naquela escala, com aquele nível de detalhes e qualidade. O próximo jogo divide opiniões. Tem quem gosta muito e tem quem não gosta. Eu tô do lado dos que gostam muito. Eu estou falando de Resident Evil 4. A versão do Gamecube é tecnicamente melhor, mas foi a versão do Play 2 que eu conheci primeiro, e que me trouxe de volta pra franquia Resident Evil. E eu concordo que o jogo mudou muito a forma de Resident Evil, que é um jogo com um enfoque maior na ação. Mas tem alguma coisa no clima desse jogo, na fluidez dos movimentos e na satisfação que dá a eliminar os ganados, que me faz gostar muito dele. Além da parte estética de eu achar o jogo muito gostoso de jogar, ele também é um jogo extenso, e com muitos extras que se abrem quando o jogo acaba pela primeira vez. E vira e mexe eu dou um jeito de jogar Resident Evil 4 novamente. O último jogo que eu vou mencionar nesse vídeo, é um jogo que pra mim tem um significado muito especial, o Grádio 5. Eu sempre gostei muito de jogos de navinha, e Grádio 5 pra mim é o melhor jogo de toda a série. É um caso parecido com o God of War, o jogo foi desenvolvido pela Treasure, que soube como ninguém tirar o melhor que o Playstation 2 tinha pra oferecer. E Grádio 5 sobra no visual, nas músicas e no gameplay. Infelizmente, também é o último jogo da série, que foi levado a sério pela Konami, mas pelo menos fechou com chave de ouro. Grádio 5 é um jogaço. Play 2 tem jogo que não acaba mais, e eu nem falei dos jogos musicais, dos jogos de tiro e dos jogos de esportes. Como foi o Play 2 no Brasil, Ed? Muito antes do Playstation 2 chegar oficialmente no Brasil, sendo montado aqui, ele já era extremamente popular. E aí você pode estar se perguntando como é que pode isso? E a resposta é simples, pirataria desenfreada. A galera fazia um porta-bando do Paraguai, ou trazia de outro lugar. Quando chegava aqui, era destravar o videogame instalando um chip interno, e aí era só escolher os jogos Piratex em qualquer camelô. Jogo original? Até tinha, mas eram todos importados e bem caros. Ninguém comprava isso, ia todo mundo pros Piratex mesmo. Rolava muito daquelas promoções de 2, 3 jogos Piratex por 20 ou 30 reais, ou algo assim. Eu me lembro que jogos Piratex de Play 2 eram mais caros do que os Piratex de Playstation, mas também dava pra comprar de baseada se você quisesse. Quando a Sony lançou o Play 2 oficialmente por aqui, ele já tava literalmente perto do fim. Isso foi lá por 2009, e curiosamente em território nacional, o Play 2 chegou depois do Playstation 3. Era como uma alternativa mais popular, mas não era barato, custava quase mil reais. Ainda assim, até que teve algum resultado, porque o Play 3 era caríssimo, e nesse ano o Brasil e boa parte do mundo passavam por uma recessão econômica pesada. E mesmo já demonstrando sua idade, o Play 2 tinha muitos jogos, e era uma opção mais acessível. A Sony fez quase tudo certo com o Play 2. Ela não tinha uma rede online bem estruturada, como a Xbox Live. A PSN não existia. A jogatina online era descentralizada, e ficava por conta de cada desenvolvedor ter os seus próprios servidores. O processador do Play 2 era o Emotion Engine, e usava processamento paralelo, algo que não era a norma do mercado. O kit de desenvolvimento para o jogo, segundo os programadores da época, deixava bastante a desejar. Mas o sucesso do Play 2 foi tão grande, que tiveram que aprender a usar na marra de qualquer forma. E depois que aprenderam a dominar o Emotion Engine, os jogos do Play 2 deram um salto enorme de qualidade e performance. O PlayStation 2 foi descontinuado oficialmente em 2013. Foram 13 anos na ativa, com mais de 155 milhões de unidades vendidas. E até hoje, é o console mais vendido do mundo. Se antes do seu lançamento havia um pouco de apreensão, e a Sony precisava provar para si mesmo e para o mercado que ela veio para ficar, o sucesso avassalador do Play 2 deu a Sony a confiança para fincar o pé de vez no mercado de videogames como a líder do segmento. E cheia de confiança, era hora da Sony investir no seu próximo videogame, o PlayStation 3. Mas o PlayStation 3 é assunto para outro vídeo, para outro dia. O legado do PlayStation 2 é incrível. São mais de 155 milhões de unidades vendidas, cerca de 4 mil jogos e muita história para contar. Esse é um vídeo de quase 30 minutos, e eu contei só um pouquinho da história do PlayStation 2. Não tenho dúvida que o sucesso que o Play 2 fez, determinou o rumo da indústria. Trouxe amadurecimento para o mercado, e mais importante, mudou para sempre a forma que o mundo enxergava os videogames. Mas essa é somente a minha opinião. Qual é a sua? E se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim. Não esquece de compartilhar com um amigo, ou nas suas redes sociais, ou nos seus grupos de WhatsApp. Porque aí o vídeo vai alcançar mais pessoas, o canal vai crescer mais rápido, eu vou ficar muito mais feliz, e vou querer fazer muito mais vídeo para você. Fechou? Muito obrigado também a todos os membros do Clube Retro Gamer Apert Start, que apoiam o desenvolvimento do canal. E se você quiser ser um apoiador também, é só clicar no botãozinho seja membro, que está aí embaixo do vídeo, e descobrir as vantagens. Ah, e também dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que lá tem bastante informação importante, como por exemplo, o grupo oficial do canal no Telegram. Eu sou o Ed, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal